Aqui de Lisboa, meu amigo, aqui é bonito demais, olha aí, todo lugar que a gente passa, é bonito, dentro do trem, voltando, saindo de Cascais agora, para Lisboa, é Lisboa, faz parte, região, é como se fosse sair de Osasco para São Paulo. Mas é bonito demais, olha, olha a água gelada aí, e o povo aqui não liga, eles entram na água gelada, não estão nem lá, e o mar é calmo, não tem onda, a onda é baixinha, é estranho, parece uma lagoa, mas é bonito, vale a pena ser filmado. E aí, margem.